Música Música Salve cachorros Nossa mano, arica hein mano Aí come Mastiga, mastiga Que isso Wilson? Arica Mas o que você ta comendo? O que você ta comendo? Arica Quem não gosta de comer um pedaço de Alho com Palitana Wilson, pergunta do Japa O que fazer se a pepeca é do mal E não deixa a nau? Não pega no mal Não desça no mal Qual que você ta? Você está aí Wilson, pergunta do Luan Wilson, você já traiu alguém? Eu já trai Muitas vezes Isso depende Se ela também me traiu Trai ela também Pergunta do José Ricardo Por que sabonete colorido Faz espuma branca? Porque quando você lava E fica branco Vai ser lavando assim direto Aí vai sair espuma branca Aí você faz o resto Você que inventou isso? Não Quem que foi? Nem sei, queria nem saber Não foi Deus não? Não Você não acredita em Deus? Wilson, não acredita em Deus Wilson Essa pergunta aqui é do Caceta Larga Se eu comer uma grávida O bebê vai puxar meu pinto? Vai não Compreendo que Você vai ser o pai Só isso Se você ficar comendo Você vai ser o pai, viu? O bebê passa pra ele? Aí o bebê vai ficar A resposta dele Ah, entendi Pergunta do Jaffa Se uma novinha te der uma pata de camelo Você devolve com tromba de elefante? Que dá, né? Deu uma tromba de elefante nela Wilson, essa pergunta aqui é da Ana A Anaconda A Anaconda Wilson, se acabar a água aqui em casa Posso tomar banho com você? Pode Pode vir à vontade Você pode um banhozinho com você Canela Pimenta É o wasabi Gengibre com wasabi Gengibre com wasabi Gengibre com wasabi Nossa, que delícia Vai, come agora, come Vai pra cá, vem pra câmera, cara Tem uma cauda de cana aí no chão, se quiser Machiga, machiga Tem que molir Engole, engole, engole Não, deixa eu machigar mais, cara Calma, calma, calma Bebe ainda não, cara Engole Já era Não vai, mano É muito ruim Caralho, enxuga nele Tá gravando Cospa, cara Cospa essa porra aí Você não vai conseguir comer, não Calma, vai Canela com assado Isso aí Boa Com a câmera agora Nossa, agora ficou bonitão, hein, Wilson Que que é isso aí, Wilson? Canela com... Wasabi Wasabi Como que é? Canela com whatsabi Canela com whatsabi? Beleza Babou Babou Foi? Foi? Achei Tá porra, esse cara é foda Ó Ó Ó Ó Ó Dá uma mordidinha aí pra ver se tá boa a canela Prova aí ela Foda 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 Qual o resto, cara É Obrigado aí Por assistir no nosso vídeo Também Pelo acaso dos vídeos aí Porque não tinha tempo Já que os vídeos acesos Que eu falei no primeiro lado Isso aí Responde Um desafio aí Com nós aí Quem quiser Curtir aí Curte Quem não quiser Foda Foda Tira o canal aí Pra nós Descubra mais aqui Nos vídeos